em nenhuma passagem do evangelho Jesus diz para alguém eu te curei ele sempre diz a tua fé te salvou e todos que se aproximavam dele ele perguntava o que queres que eu faça? quando eu era jovem uma passagem do evangelho me intrigava a passagem do cego que chega para Jesus e Jesus pergunta para ele o que queres que eu faça? e eu achava que isso era sem sentido e se eu sou cego e eu vou até Jesus para ser curado o que queres que eu faça? eu quero que o Senhor cura meu ouvido eu sou cego mas quero que cure o ouvido não fazia sentido porque naquela época eu era uma adolescente inexperiente e eu acreditava que todo cego quer ser curado eu acreditava que todo mundo que pergunta quer resposta até que a experiência me ensinou e são pouquíssimos os cegos que querem enxergar e nem todos que perguntam querem a resposta então Jesus era muito positivo e toda vez que nós buscamos Jesus em pensamento dizendo mestre o senhor está vendo meu casamento mestre o senhor está vendo minha conta bancária mestre o senhor está vendo minha família o senhor está vendo a minha situação física há sempre uma voz silenciosa do governador espiritual do ódio o que queres que eu faça o que queres que eu faça por que me procuras e se nós de fato desejamos a cura do espírito é preciso dar uma resposta satisfatória o cego Bartimeu respondeu senhor que eu veja eu quero ver e se nós pedíssemos visão pai que eu seja capaz de enxergar meus pontos fracos e meus pontos fortes Deus que eu seja capaz de enxergar aquilo que vai destruir a minha vida e aquilo que vai construir Deus que eu seja capaz de enxergar o papel de cada pessoa na minha vida inclusive daquelas que eu não gosto o que mudaria mudaria tudo porque a compreensão muda tudo quando nós olhamos para a vida com aceitação e compreensão toda a vida muda sem que nada se altere tudo continua a mesma coisa mas a vida muda porque mudou a forma de viver e é esse o maior milagre que o evangelho pode fazer no coração de uma alma ele faz com que ela enxergue faz com que ela enxergue e ela passa então a amar as situações difíceis todas as não as não a a o Obrigado.